E agora tem o premiar no Shopping Tour, essa é Studio 2, uma loja que vai montar aquele home theater maravilhoso na sua casa. Você escolhe aqui seu equipamento de som, televisor, televisor de até quantas polegadas, Júlio? De 9 a 61 polegadas. A 61 polegadas, as melhores marcas, a linha de nacionais e importados, altíssima tecnologia pra você conferir. Imagem de cinema em casa e som digital. Vamos começar com a promoção aqui do televisor Toshiba de 29 polegadas. Esse é com videocassete, hi-fi estéreo, pipe, programação. Close Capture. E ele vai sair de R$ 2.200 por quanto à vista? R$ 1.990. Agora esse precinho aqui dá pra dividir em três também, pro cliente, Júlio? Dá pra fazer três chequinhos. R$ 1.990, tem visor Toshiba de 29 polegadas pra você. Agora mais um produto Toshiba aqui na Studio 2. Olha só, um DVD, altíssima tecnologia, pra você curtir um som digital na sua casa. Esse DVD aqui tem várias funções. Sistema de som, Dolby Digital AC3, controle universal Toshiba com zoom, função de ângulo com disco. Se o disco tiver essa função também... Se tiver essa função, você já tem o recurso no aparelho. Quer dizer, a pessoa pode assistir de vários ângulos, né? Controle, joga shuttle aqui pra retroceder ou então avançar a imagem com mais qualidade. Ele tá habilitado pra região 4, de fábrica. Mas aqui na Studio 2, você tem pra duas regiões. Regiões 1 e 4. O preço à vista? 1,298. Agora eu quero saber o preço antigo, né? 1,350 por 1,298. Você ainda ganha o cabo ótico de brinde. Esse aqui vai de brinde pra cliente Shop Tour. Então não perca a Studio 2 pra montar aquele home theater na sua casa. Eles ficam de domingo a domingo, direto, horário de shopping. Aqui no Shopping Gotemim, Piso Faria Lima, loja AA5. Telefone? 212-7793 ou 211-1127. Maravilha, gente! Não perca!